Boa tarde a todos Espírito Santo para o Mundo Nosso canal Se inscreva aí E deixe seu like Deixe seus comentários Pessoal Hoje nós estamos aqui Filmando O novo trevão de Cruzamento da BR-262 Com a BR-101 Aqui em Viana Espírito Santo Estamos aqui filmando O trecho Olha só como está a situação Já da obra Finalizando Já está em fase final Ali embaixo onde está passando aquela carreta É quem vem do Rio de Janeiro Sentido a Vitória Passa por ali E quem vem de Vitória Sentido a Rio de Janeiro E Belo Horizonte Passa do outro lado Onde está passando aquele carro prata Ali ó E aqui Esse trecho que está sendo asfaltado agora Aqui tem um viaduto Vocês podem ver que tem carro passando ali embaixo Carreta vindo do Rio Caminhão ali E do outro lado Para quem vai para o Rio de Janeiro Então é o seguinte Esse viaduto aqui É para quem vem de BH Vai Sentido Vitória Ali onde aquelas duas máquinas estão trabalhando Na realidade são duas máquinas vermelhas Laranjadas E essa patrol É onde que vai ser o retorno De quem vem De Guarapari Ou do Rio de Janeiro Quer ir sentido a BH Ele vai subir Onde está aquelas duas máquinas laranjas Passando por aqui Onde está passando essa patrol E Pegando a pista Passando por cima do viaduto Sentido A Belo Horizonte Vou mostrar mais um trecho do viaduto Vamos acompanhar aqui O trecho Como que está o andamento Aqui final Deste viaduto O viaduto é O cruzamento com a BR-262 com a 101 Essa obra iniciou em 2019 E termina agora Para 2020 Olha como está o andamento ali Pessoal Fazendo as laterais Do viaduto ali Guarda a mão que fala É o gelo baiano na realidade Eu acho que é sim Então é o seguinte Pessoal Quem vem do Rio Vai para o Rio Passa por baixo desse viaduto Passa por baixo ali E vai sentido E vai sentido Sentido Vitória O Belo Horizonte Olha aqui Como que vai ser Quem vem do Rio Ou ele vai para Vitória Ou ele faz aquele retorno ali Sobe aqui Passa aqui onde está essa carreta Do lado de cá E vai sentido A pelo Horizonte A cabeça do outro lado Já está pronta Então olha só Como que está ficando A hora Pessoal Vamos sair daqui Porque a carreta Quer fazer uma manobra Para não atrapalhar Quem está trabalhando Olha pessoal Já jogando O asfalto Estão vendo Essa estaquinha No meio da pista Dividindo a pista As duas Pois é Dá estaquinha Para cá Onde está mais preto Mais escuro É quem vai para Vitória E onde A carreta está descendo É o que vai subir Quem vem do Rio Para Belo Horizonte Subindo Vai passar aqui Vai passar nessa parte ali E vai seguir em frente A pista está bastante movimentada Hoje Aumento de fluxo De veículos A cada dia que passa Está dando mais fluxo De veículos Aqui Isso é um bom sinal Já se percebe Que estamos começando A sair da crise Muito obrigado a todos Até a próxima Filmagem pessoal É um movimento Movimento Sentido a Rio E sentido a Vitória E aí E aí E aí Tchau, tchau. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, até a próxima pessoal.